Deitar tudo também só, deitado. Não importa, tá no deitado faz tudo a cor só que o outro faz. Toma! Nossa! É rico! Você também não quer mais? O quê? Quer mais? Vá pra lá. Tem, cara. Mas é sério mesmo? Tu gosta de pessoa mais alta? Claro! Tem isso, mano? Ó, ainda vou usar salto. A pessoa tem que... Aí, agora sim! Aí sim! Não, não, não. Tem essa, rapaz. Mas aí fica aí. Não dá ideia. Porra, tu... Quanto lado não? Pico esse, caralho! Que genética que você... De onde que você vê que sua genética é sua? Ah, tá misturado, né? O que? O que? O que? O que? O olho. E tu mora onde? São Paulo? Nasceu em São Paulo mesmo? São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo, São Paulo. Eu sabia que você gostava dela. Viper de dentro? Gravava? Não. Nunca gravou nada? Nunca gravei nada. E tu quer melhorar o que no shape? Tá top, mano? Não. A gente precisa pra treinar. Tem que treinar, né? Mas tu é modelo de desfile mesmo? Desfile também. De roupa, desfile, e-commerce. Eu deixar ela assim, se fosse por aí? Deixar ela. Não, não sei não. Toma lá. E tu... Dá uma viradinha aí. Ela também. Solteira. Solteira. Eu percebi que tu ficou intimado perto dela, pai. Eu gostei dela. É que eu não entendo muito de ser modelo, né, mano? Eu não entendo de ser modelo. Ah, não? Eu queria que você me explicasse depois um pouco de ser modelo. Como que é? Não é com amor, não. Eu sou um cachorro. Quem vê corre, não vê close. Tu nunca pegou um cara menor que tu? Menor que eu? Nossa, não. Certo. De verdade. Não sabe nem um feitiço como ela é. De verdade. Mas tem pegada. Ah, é? Calma, calma. Isso aí me dá as possibilidades. Então não rolê se o Imbu chegasse aqui. Por quê? Intima, menos poder, qual? Ah, eu me sinto igual. Eu vou de salto. Eu vou de salto. Caraca, que brilho. Eu não rolo, é salto, gente? É que a gente procura um alto, né? Tipo, sente protegida, sabe? Vamos mandar pegada. Eu posso dar licença aqui, viu? Licença. Tu manda pegar aquecer no cangoto. Eita! Caraca, que brilho. A gente vai começar tudo, ó. Acaba deitado tudo também só, tu, deitado. Não importa. Tando deitado faz tudo o que o alto faz. Olha só. O que o alto faz, eu faço também. Tô deixando a mina constrangida. Desenrolado. Gostou? Será que isso tem diferença? De um abraço. E você nunca... O que que você perguntou, Pedro? Você perguntou besteira, né? É. É, é uma dúvida. Quê? Na pegada? É, de aula, pessoa mais alta. Tu nunca pegou um altão, não? Não. Altão, não. É normal. Tem um gigante? Tem diferença de um menorzinho? Altão? É, altão.